Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, Pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. João e Pedro subiram ao templo, quando era a oração da hora nona. Amém. 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 É melhor buscar refúgio do Senhor, do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio do Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo Povos pagãos me rodearam, todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei Com o enxame de abelhas me atacaram, com o fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Lamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos filhos A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Se esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entraram Novos graças ao Senhor Novos graças ao Senhor porque me ouviste E fez aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exotemos Oh Senhor, dai-nos a vossa salvação Oh Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus atrius vai entrando Nesta casa do Senhor Vos bendicemos Que o Senhor e nosso Deus Vos ilumine Imponhai ramos nas mãos Formai cortejo Aproximai-vos do altar até bem perto Vos sois meu Deus Eu vos bendigo e agradeço Vos sois meu Deus Eu vos exalto com louvores Dá graças ao Senhor Porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém João e Pedro subiram ao templo Quando era a oração Da hora nona Sustentados pelo mesmo Espírito de fé Conforme o que está escrito Eu creio e por isso falei Nós também cremos e por isso falamos Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Nos ressuscitará também com Jesus E nos colocará ao seu lado Juntamente convosco Alegrai-vos e exultai Diz o Senhor Pois no céu estão inscritos Em todos os vossos nomes Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo Concedei a vossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos Que nos deram as primícias da fé Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus